A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,3% em outubro, ou 9 milhões de desempregados, atingindo o menor nível desde 2015, apontam os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Considerando apenas os trimestres terminados em outubro, trata-se da menor taxa desde 2014. Já a população ocupada no mercado de trabalho foi estimada em 99,7 milhões de pessoas, novo recorde da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. Na comparação com o igual trimestre do ano passado, a taxa de desemprego recuou 3,8 pontos percentuais, enquanto o número de desempregados foi reduzido em 3,9 milhões de pessoas, o que corresponde a uma queda de 30,1%. O nível da ocupação, ou seja, o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, chegou a 57,4%, 2,8 pontos percentuais acima do registrado em outubro do ano passado. Já a taxa composta de subutilização caiu para 19,5%, 6,7 pontos percentuais, abaixo da registrada no mesmo trimestre do ano passado. A população subutilizada somou 22,7 milhões de pessoas, 7,2 milhões a menos que em outubro de 2021, o que corresponde a uma queda de 24,2% no período.